Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Grafologia do Método Radaique. Aqui é um lugar onde você já sabe, você pode entender melhor as pessoas através dos seus gestos ao escrever. Meu nome é Letícia Radaique, eu sou expert na escrita, já trabalho com a grafologia, enagrama, terapias, já há mais de 20 anos. Tenho uma carreira totalmente voltada através da escrita, trazer esse movimento de ressignificação, de transformar, de extravar sua vida, porque à medida do possível que você vai identificando na escrita padrões neuroescriturais, você também vai conseguir identificar como você pode melhorar, quando melhorar suas relações e claro que aquilo que você estuda e identifica aí na sua letra, você também vai identificar na escrita das outras pessoas. E pegando o gancho aqui, quando eu falo letra, não quer dizer que é a sua letra, a letra A, B, C, D, não. É o seu movimento ao escrever, tudo bem? Bom, se você é novo aqui, acabou de chegar agora, nova, já aproveita, se inscreve logo mais aqui no canal, aperta aqui embaixo o inscrever-se, o curtir, comenta, porque isso é muito importante. Esse trabalho que eu faço aqui, ele é um trabalho dedicado a distribuir esse conteúdo e você, se gosta disso, faz sentido, tem curtido aqui ou acabou de chegar, eu te peço aí para você me ajudar a conseguir distribuir junto, tá? Com a sua ajuda, o YouTube entende que esse assunto é legal e ele começa a mostrar para mais pessoas, ok? Se você não conhece meu Instagram, arroba Letícia Radai, que lá você vai poder ter uma relação um pouquinho mais próxima, nos stories, onde eu compartilho muito do meu dia a dia, peço muitas vezes para os seguidores, para minha comunidade, colocar como é que elas estão achando de determinado tema. Eu gosto sempre de estar pertinho aí das pessoas para a gente poder trocar, né? Uma comunidade é um movimento onde as pessoas que gostam de desenvolvimento pessoal estão buscando e eu fico com muita alegria quando eu posso chegar perto de vocês, compreender como que é esse universo que vocês estão procurando como destravar as suas maiores forças, habilidades, entender o que você tem para melhorar, isso é bem legal. Então é isso aí, tá? Aproveita e já vai me procurar lá no Instagram e já me seguir também. No podcast, eu tenho um podcast na Apple, na Apple Podcast e no Spotify, Grafologia Método Radai e um Telegram. Telegram se chama Grafologia Método Radai. Por que Letícia Método Radai? Grafologia, vamos começar pela grafologia. A grafologia é uma disciplina que estuda os movimentos ao escrever. Quando a gente está escrevendo, a gente produz movimentos que têm relações com os nossos comportamentos, sentimentos, temperamentos, habilidades, sensações. Então, um movimento, ele traduz isso na escrita. E o método, o método que eu criei, eu fui durante esses anos todos que eu comentei com você, desde a programação neurolinguística, desde o Enneagrama, desde a respiração, alinhavando todos esses pontos onde eles tinham uma conversão especial e levei para uma execução, para você conseguir avançar. Tá bom? Você entendeu que você tem essa característica. Ok. Por exemplo, falar no Enneagrama. Você identificou que você tem a personalidade do tipo... Vamos falar hoje como tema é preguiça. Vamos falar do tipo 9. Você identificou que você tem um aspecto muito forte na sua personalidade que é do tipo 9 e você já estuda o Enneagrama. Tá bom? Aí você já sabe que você tem essa característica. Ok. Só que imagina. Então, todo mundo que tem o tipo 9 é igual? Claro que não. Então, na escrita, a gente identifica o que você tem de particular e único. Como que a experiência que você viveu na infância afeta você hoje, que te causa uma certa apatia, um cansaço, uma vontade de não realizar as coisas. Um deixa para lá, depois eu faço, depois eu vejo. Então, entenda. A gente já identificou o tipo de personalidade, mas a gente ainda não sabe como é aquela pessoa. Na escrita, a gente consegue saber exatamente os fatores que são motivadores, as forças e as fraquezas. E por que aquela pessoa tem aquele comportamento padrão? O que aconteceu na história da vida dela? Não só isso do que foi, mas qual que para aquela pessoa é tipo a fórmula mágica dela, né? Qual que é o antídoto dela para ir além, para dar o próximo passo, para resolver um problema. Porque, afinal de contas, a gente não está aqui só para identificar o porquê e o que somos, né? Mas, é o para que. Eu sempre digo assim, para que eu sei tal coisa só por saber? Se for só por saber, o que adianta? Ah, legal, eu sei disso. Aí você vai dormir e continua igual, tá? Então, o método Radai que ele foi construído para dar um direcionamento e um movimento para a sua execução, para o seu próximo passo. Por este motivo que é importante você compreender o que eu tenho aqui te falado durante várias e várias vezes. Hoje eu trouxe um tema bem interessante. A gente vai falar como que é possível superar a preguiça e que tipo de tarefas podem ser eficazes para vencê-la, sabe? Quais são essas tarefas que você pode executar? Mas, antes de qualquer coisa, tá? Eu quero que você entenda aspectos importantes. A escrita, ela vai nos revelar que emoções, sentimentos a pessoa tem, ok? E como que essa pessoa que escreveu lida, lida com esses sentimentos. Não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma maneira de ser e atuar na vida, né? E a escrita revela isso. Então, hoje a gente vai falar em especial sobre a preguiça. A preguiça é um problemaço. Eu vou escrever aqui... Bom, você já sabe. Aproveita, pega seu caderno, porque aqui nesse canal a gente escreve muito para que você consiga entender melhor e fixar isso na sua mente. Aí você já cria esse hábito. Claro que ninguém vai fazer uma fórmula mágica aqui, né? Não vai esperar que você fale, ah, um tutorial. Passo um, passo dois, passo três. Isso aí é para quem não entendeu a motivação do canal ainda. Mas, o que eu quero que você primeiro saiba que é a preguiça. A preguiça é uma certa apatia, um certo cansaço, uma falta de vontade de executar, de agir. E a gente muito bem sabe que a preguiça, inclusive, ela é um dos... A gente chama pecados capitais. Ela não é algo que vai nos ajudar a chegar lá. A preguiça, ela tem muito a ver com o desejo de não fazer nada, né? Isso é algo bem complicado, porque no mundo do trabalho, dos negócios, né? No mundo da vida real e prática, quem tem preguiça se torna... Estagina a vida da pessoa, atrasa tudo, né? A pessoa que tem preguiça, muitas vezes, ela é até vista de uma maneira ruim, né? Onde quer que ela vá, porque já sabe que não adianta pedir para aquela pessoa se já ficou perto de alguém que tem preguiça. Eu já fiquei. É bem difícil, porque você pede as coisas, a pessoa não faz, ela se esquiva. Você já teve um chefe com preguiça? Sabe o que é um chefe com preguiça? O chefe com preguiça tem um problema e ele não resolve. Ele vai para outro lugar. Ele evita o confronto. Ele evita fazer o que precisa ser feito. E isso causa um grande problema, tanto para a empresa, quanto para os colegas que trabalham com essa pessoa. E esse evitamento da atividade, a gente chama de preguiça, né? Só que existem motivos que levam as pessoas a ter a preguiça, tá? E é isso que você precisa, em primeira instância, fazer. Identificar a causa da sua preguiça. Por quê? Como eu sempre digo, não é igual para todo mundo. Tem motivadores, que são estopins que cada pessoa tem, tá? A preguiça, ela, em geral, é uma condição que fala sobre falta de vontade ou disposição para realizar certas atividades, ou até cumprir com obrigações. Mas, ai, puxa, eu tenho que fazer tal coisa. Ai, não acredito. Vou ter que ir para aquela reunião. Ai, que preguiça de ter que ir lá. Ai, eu preferia ficar em casa. Ai, eu preferia regar o jardim, né? Ao invés de ir lá e ler um livro ou estudar algo que eu sei que vai ser bom para a minha profissão, eu tenho preguiça de fazer e a pessoa não faz, tá? A característica principal da preguiça é a falta de iniciativa. A pessoa até sabe o que ela precisa fazer, mas ela não tem movimento na vida. Ela até sabe que ela tem que vencer aí a dificuldade dela de se comunicar, que ela tem que buscar o curso, mas ela não faz, ela não age em prol disso. O que ela faz? Ela vai dormir, ela vai para outro lugar. Toda atividade que requer um esforço, que requer uma ação voltada para um objetivo para realizar, aquilo não acontece. Então, a preguiça se instala. E a preguiça, ela pode se manifestar em diversas áreas da vida, né? Pode ser no estudo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma preguiça de estudar, né? Às vezes não é só no estudo, às vezes é no trabalho também. Aí você começa a perceber que além do teu estudo, ela já apareceu no trabalho. E isso vai piorando. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. A preguiça é uma coisa que ela só vai aumentar. Como eu já disse outras vezes lá nos stories e Instagram. Tudo que você põe em foco vai aumentar. Se você se ver como, ai, sem ânimo, cansado, não aguento mais. Quanto mais você falar isso, mais esse sentimento vai ser iniciado em você e vai aumentar em você. E claro que vai aparecer na escrita. Aí você vai fazer uma seleção para entrar numa empresa. A pessoa que for analisar vai identificar traços ali de apatia, de falta de esforço, de não se comprometer muito com as coisas que está falando. Então, a gente vai identificar que a pessoa tem aquela característica. Então, não adianta mentir ou falar da boca para fora que você quer trabalhar, que você vai ajudar. Os candidatos, quando eu faço seleção, eles falam isso, né? Eles dizem, ah, não, pode contar comigo, eu estou disposto a tudo. A pessoa pode até falar, mas quando ela escreve aparece aqui na escrita, tá? Então, pode também ter preguiça nos relacionamentos. Por exemplo, ah, eu tenho um relacionamento, tenho um marido, tenho uma esposa. Gente, relacionamento é entrega, tá? Se você tem filhos, filho é entrega. O que é entrega? É você se entregar para aquilo. Se você não quer se entregar, não tenha filhos, não tenha animais, não tenha pessoas ao seu lado. Viva sozinho, vá morar no meio do mato. Por quê? Qualquer pessoa, inclusive se você morar no meio do mato, você vai ter que se entregar à atividade ali do mato ao redor. A cultivar os matos ou arrancar os matos. Porque os matos vão crescendo ao seu redor. Então, a vida é sobre entrega. Por isso que a preguiça, ela é extremamente nociva para qualquer pessoa. Ela nunca vai ser uma coisa tipo, ah, tá normal, tem preguiça. Não, não é normal, não. Você precisa fazer um exame aí, descobrir de onde é que tá vindo isso e o quanto antes. Porque é o que eu falei. Ela vai aguentar. Ela vai aguentar, vai começar a aparecer tudo que é canto. Aí a preguiça, ela também pode ir, por exemplo, para a saúde física. Aí você pega e não come bem, isso come porcaria. Ah, tô com preguiça de fazer comida. Gente, eu também tenho preguiça de fazer comida, de verdade. Eu tenho um monte de coisa para fazer, trabalhar na conta dos alunos, participar de palestras, dar aula. E às vezes eu tenho uma preguiça enorme de fazer comida. Eu tenho uma preguiça surreal, meu. De falar, caramba, eu tenho que parar e fazer comida, fazer feijão. Depois eu tenho que lavar toda aquela louça. Isso dá trabalho e me dá preguiça também. E eu não sou, né? Nossa, eu nunca tenho preguiça. Lógico que eu tenho. Eu tenho preguiça também. Por exemplo, essa é uma das preguiças que eu tenho que eu tô compartilhando aqui com você. Tenho preguiça. Eu amaria ser uma chefe de cozinha que faz essas comidas pratos maravilhosas. Mas eu vou no arroz com feijão mesmo, no ovo e no filé de frango grelhado, na saladinha, tá? É muito bom, né? Se eu puder, se eu tiver a oportunidade, eu peço o iFood. Se não, eu vou pra cozinha. Mas eu sempre tô procurando comer saudável. Então, eu já sei que eu tenho essa característica, né? E eu já sei o porquê que eu tenho, porque eu conheço minha personalidade. Então, eu não vou se deixar, eu vou deixar isso crescer muito. Sabendo disso, eu já me programo. Eu já falo, não, eu tenho que ir ao mercado comprar comida. Porque se eu não for ao mercado e não comprar o que eu preciso, eu vou acabar não comendo bem. Cada vez eu vou comer pior. E é o que eu te falei, isso só aumenta. Então, eu já sei que esse é o meu calcanhar de Aquiles. Eu já sei que esse é o meu problema. Então, eu vou e começo a botar mais regras e mais atenção a esse ponto. Então, por isso que eu tô falando pra você. Que isso tem a ver com autocuidado, inclusive. Se você não souber a sua, como que a preguiça aparece na sua vida. Como a preguiça opera na sua vida. Eu quero que você reflita. Quero que você traga consciência nesse aspecto. Então, você fala, Letícia, eu não sei. Eu tenho que pensar. Então, tá bom. Pega aí uma hora no seu dia. Pega um papel. Lembra que é papel e caneta. Porque vai te ajudar a aclarar a sua mente e as suas ideias. Eu já te expliquei isso em outros vídeos. Escreve no seu papelzinho. O que faz com que eu me sinta desanimado, cansado, com falta de foco. Aí você deve tá falando, é tudo. Não, não é tudo. É tudo porque você já deve ter deixado todo o rolo como é solto aí. Então, tem coisas que são piorzinhas do que as outras. Eu quero que você coloque e bota uma notinha do lado que é ainda pior pra você fazer. Porque a preguiça, ela vai te contar uma coisa importante sobre sua personalidade. O que que influencia, tá? Vamos colocar. Sabido disso, já falamos, né? Um pouquinho sobre isso. O que que faz a influência, né? Qualquer influência que acontece aí na sua vida. A preguiça, ela pode ser influenciada por diversos fatores. Por exemplo, como a motivação. Falta de você se sentir motivado. Então, você tá lá repetindo aquela tarefa todo dia. Vamos supor, pra mim, se eu comer igual, todo dia a mesma coisa. Eu vou me sentir desmotivada. Eu não vou mais querer comer aquela comida. Eu vou ficar querendo trocar a comida. Eu já sei que eu sou assim. Então, o que me motiva é ter, sei lá, uma comidinha leve. Uma comidinha saborosa, que tenha um temperinho bom. Eu já sei que eu sou assim, eu me motivo. Então, você precisa entender o que que motiva a sua preguiça. Qual que é o ponto, vamos falar aqui, que faz assim, e aí a preguiça começa a vir. Então, a primeira coisa que eu falei, que é a motivação. Falta, falta, anota aí, ó. Dei motivação. Motivação. A outra coisa também, que pode acontecer da preguiça, é você ter medo de fracassar. Então, por exemplo, você evita certas coisas de fazer, porque você fala assim, meu, e se eu fizer e der errado, tá? Então, vamos supor, eu quero mudar alguma coisa no meu trabalho, ou eu quero mudar o meu cabelo, ou eu quero fazer algo diferente na minha vida, mas aí você fala assim, meu, e se der ruim? E se eu falar tal coisa pro meu chefe, ou pro meu marido, ou pra minha esposa, e der ruim? E piorar as coisas, ficar pior do que já tá? Então, o medo do fracasso é outra coisa também que influencia a preguiça. Anota aí, medo do fracasso, tá? Eu tô te dando uns insights aí pra você pensar sobre isso. Outra coisa também que acontece, que faz com que você tenha aí dificuldade com a preguiça, é a falta de disciplina. Se você não tiver disciplina pra realizar suas tarefas, a sua preguiça pode crescer enormemente. Então, por exemplo, ah, você quer ir pra academia, ah, mas Letícia, eu não consigo acordar cedo. Tá bom, mas se você não tiver disciplina pra você dormir mais cedo, você não vai ter energia pra depois acordar. Se você não tiver disciplina pra se alimentar bem, você também não vai ter energia pra você gastar na academia. Então, uma coisa tá concatenada a outra. Por isso que quando você fala assim, eu tenho preguiça de tudo, tenho desânimo pra tudo, você tá olhando a coisa como um bololô só, tá? Então, aqui, do ponto de vista genérico, tá? Lembrando, mais uma vez, que cada pessoa tem o seu estopim, a sua âncora, a sua personalidade, coisa e tal. Isso a gente vai, por exemplo, conseguir identificar lá na imersão, que a gente vai fazer na chapada, que vai ser logo mais de setembro, que eu vou estar com dez pessoas, eu vou olhar a escrita de cada pessoa, a gente vai fazer um trabalho muito direcionado a cada um, pra descobrir coisas que até lavam a vida das pessoas. Que eu sei que a preguiça e a falta de ânimo é uma das grandes vilãs aí da história. Então, a falta de disciplina pode prejudicar e fazer com que você se sinta cada vez mais preguiçoso. Então, eu vou colocar aqui, ó, coloca aí, ó, falta de disciplina, ok? Um outro ponto que influencia muito as pessoas também, sabe o que que é? Excesso de trabalho. Então, às vezes você tá trabalhando tanto, isso acontece comigo com bastante frequência. Às vezes eu tô com muito trabalho, muita atividade, isso me dá uma ansiedade enorme, porque eu tenho os meus prazos pra poder entregar as atividades pra aluno, corrigir prova, acompanhar imersões, acompanhar o desenvolvimento de cada um, responder e-mail, é muita coisa. Então, às vezes eu entro nessa pilha de trabalho e essa sobrecarga faz com que, por exemplo, queira pedir e aí fude todo dia. E eu já sei que a consequência disso daí vai ser o quê? A gordurinha nesse lugar onde eu já não quero, né? A gente já sabe que tem uma consequência sobre isso. Então, a sobrecarga de trabalho, ela também pode aí te pegar forte na preguiça. Então, coloca aí, ó, trabalho, tá? Coloca assim, trabalho, pronto. Um ponto importante e muito digno de a gente falar aqui é a baixa autoestima. Quando a gente não tem uma boa percepção de si mesmo, quando a gente não se enxerga adequadamente, a gente começa a permitir coisas, por exemplo, como não dormir, como não dar atenção aos seus momentos de lazer. E essa baixa autoestima faz com que a gente simplesmente não queira cuidar de nós. Isso é um grande problema e afeta a preguiça também. Então, vou colocar aqui, ó, autoestima, tá? Problema de baixa autoestima. A baixa autoestima, falta de disciplina, medo do trabalho, falta de motivação. Todos esses itens aqui, quando eu tô fazendo uma análise grafológica, eu consigo identificar se aquela pessoa, ela tem ou não. E o quanto isso tá afetando a vida dela. Então, lembre-se que o que você permite que fique na sua vida vai aparecer na escrita. Aí, na hora de você participar de um processo seletivo, na hora de você buscar uma nova oportunidade, vai ficar mais difícil. Por quê? Aquilo, além de estar, assim, estagnado, fazendo com que sua vida fique no mesmo lugar, não tá te ajudando a você alavancar, dar um próximo passo, conquistar o que você almeja. Qual que é a consequência disso, né? Isso aqui são as influências. E as consequências de você permitir que a preguiça domine a sua vida? É você vai ficar fazendo o quê? Deixar tudo pra depois. Então, por exemplo, você já deve estar pensando assim, ah, eu já sei que eu sou assim, tem que tomar uma atitude mesmo. Depois eu vejo. Depois eu faço. Daqui a pouco eu faço. Primeiro eu preciso resolver um negócio. Primeiro eu preciso não sei o quê. Então, vem um monte de desculpas, né? Que são as consequências. A primeira, até escreve aí pra você. Consequência. Eu acho que você tem que escrever assim, pra você ter consciência disso. Qual que é a consequência? Vou colocar aqui embaixo. A consequência dessa citação é, primeira coisa, deixar tudo pra depois. Coloca aí, deixar para depois, né? Desculpa. Coloca assim, desculpas. Outra coisa também que você, que é aí a consequência dessa, que a preguiça traz como consequência na sua vida. Perda de oportunidade. Aí você vai ter uma oportunidade que até que seria de trabalho, ou então de alguém que fez uma proposta pra você e aí você não aceita. Por quê? Você não tá pronto o suficiente. Ai, não, olha, eu vou ter que fazer isso. Não, mas vai demorar muito. Ai, vai ser assim. Ah, não sei se eu vou. Ai, mas e se eu for? Aí eu vou ter que mudar não sei o quê. Essa sua preguiça, ela vai fazer com que você perca oportunidades. E talvez essas oportunidades não vão surgir novamente na sua vida, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a oportunidade é como um cavalo ao lado. O que é um cavalo ao lado? É um cavalo de asas. E quando ele passa na sua frente, selado com a cela em cima, se você não subir em cima dele e não aproveitar, ele passou, não vai passar de novo. Aquilo não vai repetir na sua vida normal, de novo, mais uma vez. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu. Às vezes, você tá pensando em fazer um curso de um idioma, aí você fala, daqui a pouco eu faço. Ai, você vai me dar um outro trabalho. Ai, não, não sei o quê. Nossa, mas eu vou ter que ficar... Ai, eu vou ter que estudar de sábado. Ai, sério, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. E você fica postergando. Aí chega o seu chefe ou uma oportunidade pra quem sabe falar aquele idioma. Aí você fala assim, meu Deus, se eu soubesse, eu teria conseguido essa oportunidade. Você sabe que há um pouco tempo atrás eu fui convidada pra ir na Espanha participar de um congresso e dar uma palestra em espanhol. E uma pessoa que me convidou disse assim pra mim, Letícia, eu te chamei porque você sabe falar outros idiomas. Se você não soubesse, só soubesse português, teria que contratar um tradutor-intérprete. E eu não ia fazer isso porque é um custo a mais, enfim. Ia mudar toda a rotina aqui do congresso. Então, o tempo também, porque um tradutor demora, ele fala, aí você tem que esperar pra pessoa falar. Então, isso ia demorar mais tempo. E essa hora eu pensei assim, ainda bem que um dia eu fui aprender outros idiomas. Na hora eu pensei isso. Então, que essa experiência sirva pra você lembrar que é pra você, quanto mais rápido se livrar do grude da preguiça, melhor vai ficar a sua vida e as oportunidades que você vai poder aproveitar também. Outra coisa também, como que a preguiça leva, é aumento de estresse. Por quê? Você deixa tudo pra depois, não é? Então, o estresse aumenta, porque você vai aumentando uma pilha de coisa pra fazer. Quando você vê, tem muita, vou até pôr uma certinha, aumenta o estresse. Tem muita atividade pra fazer. Isso acontece, por exemplo, comigo na cozinha. Eu vou deixando pra depois, depois eu vejo, depois eu faço, depois não sei o que, porque eu não gosto. Então, eu vou deixando pra depois, né? Ai, depois tem que fazer feijão. Ah, mas tem que trabalhar, tem muita coisa pra fazer, né? Posso contratar uma cozinheira? Posso, mas pra eu contratar uma cozinheira, eu tenho que ir no mercado, deixar tudo pronto, a pessoa tem que vir. Aí eu fico, não, agora não. Depois eu vejo, depois eu faço. Quando eu vou ver, eu tenho que parar tudo e fazer imediatamente, porque acabou. Ou então, eu vou pedir a comida. Então, isso gera um estresse que é desnecessário. Mas como eu sei que isso é um problema já pra mim, então eu tenho que criar essa estratégia pra eu vencer essa preguiça. Como por exemplo que eu falei, ter uma lista, ir lá no mercado, fazer a compra e ter os tempos certos pra você executar cada atividade. Outra coisa que a preguiça faz é uma insatisfação pessoal muito grande, porque você fala assim, puxa, eu não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui aquilo outro. Você começa a ficar insatisfeito com os resultados que você tem na sua vida. E aquele cansaço, sabe, aquela apatia, aquela vontade de não fazer nada, ela vai aumentar, porque você não vê resultado. Então, a consequência é a insatisfação, insatisfação pessoal. E aí, você vai querer continuar nessa história ou você vai querer mudar isso logo, né? É importante você já ver como que é que tá acontecendo, não tá legal. Um negócio horroroso que a preguiça faz. Ela tem uma influência negativa nos relacionamentos. Você acaba sendo conhecida como uma pessoa que não faz as coisas. Isso é nocivo pra sua vida pessoal e profissional. Então, ele é negativo nos relacionamentos. Negativo pra sua imagem, né? Negativo. Para as suas relações. Ok. Visto tudo isso, né, nós falamos sobre a influência da preguiça e a consequência dela. Você já sabe a influência e a consequência. Vamos falar sobre agora a parte da ação, da atividade? O que você pode fazer agora pra gente resolver esse assunto? Você vai falar assim, eu tô de saco cheio, já cheguei no meu limite e eu quero resolver esse assunto da preguiça, Letícia. Então, eu vou te falar quais são alguns hábitos assertivos pra você resolver essa parada aqui, tá? Só que a gente precisa de espaço, porque eu já escrevi um monte e eu acho que você já... Quais são os hábitos assertivos? Uma técnica aqui que eu vou te passar pra você realmente resolver esse babado aí da preguiça, né? O que você pode fazer? Primeira coisa de tudo e importantíssimo que é, adivinha? Exercício, isso mesmo. Os exercícios físicos, eles vão te ajudar a você manter o corpo em atividade. Exercício físico. A gente não é só mente, a gente é mente e corpo. O seu corpo vai estar afim de alguma coisa que você coloca aqui, ali, como uma ação. Então, o exercício físico vai ser o primeiro ponto. Que é um dos mais... Aliás, na minha opinião, é o mais importante. É como se fosse um motor pra isso acontecer. Porque à medida que você faz o exercício físico, você vai ver que seu corpo entra num flow. Ele fica com energia e você fala assim, agora eu vou fazer isso. E o que eu te recomendo? Fez o exercício físico? Ah, terminou, acabou de sair dele. Você vai ter uma lista. Coloca aqui, ó. Segundo ponto. Lista de atividades. E aí, você vai colocar a primeira atividade mais importante logo após o seu exercício físico. Porque você acabou de sair dali, você tá com a energia na veia, você tá com sangue no olho. E aí, você vai colocar uma atividade que é importante pra você. Aquela que você tá postergando, aquela lá que você deixa de fazer. Vamos pro terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto aqui importante pra você colocar? Como uma técnica. Horário pra começar e terminar essa atividade. Porque se você deixar, depois você vê, daqui a pouco você faz, não é assim? Então, agora você vai mudar essa regra. Primeiro, você vai colocar horário, horário de começo e fim pra atividade. Aquilo não pode ser dessa lista aqui. Ela não pode ser o dia inteiro. Ela não pode ter uma duração infinita. Ela tem que ter o começo e o fim. Colocou o que você começa e quando você vai terminar. Próximo ponto. Colocar a diversão nessas atividades que às vezes são chatas. Gente, isso pra mim é fundamental. Vou colocar aqui a diversão em atividades chatas. Que você considera chatas. Por exemplo, pra mim, como eu acabei de falar. Cozinhar é um negócio que, gente do céu, eu acho chato. Não é a minha cara fazer isso. E o que eu faço? Eu coloco lá uma música. Eu coloco um podcast. Eu coloco... Às vezes eu coloco uma matéria que eu preciso aprender. Um idioma, né? Eu tô fazendo italiano. Eu voltei a refazer o meu italiano. Então, às vezes eu coloco o livro em italiano. Então, eu tô lá fazendo as coisas. Mas eu tô prestando atenção no livro. Eu tô exercitando o meu idioma que eu gosto. Então, pra mim isso é uma diversão. E é uma maneira que eu tenho também de aproveitar o meu tempo. Enquanto eu tô numa atividade ali repetitiva. Então, coloque diversão aí também em coisas que você acha meio chato. Isso vai te ajudar. Porque às vezes eu penso assim... Ah, que bom. Eu vou lá fazer alguma coisa na cozinha. Mas eu já aproveito e já treino o meu italiano. Eu aproveito e já vejo aquele... Aquela videoaula que eu não tive tempo durante a semana. E aí eu faço as duas coisas de forma que eu tô ouvindo, prestando atenção. Mas eu também tô, né? Cumprindo aquela atividade que eu precisava. Outra coisa importante também que é bom você fazer. Convidar alguém pra fazer essa coisa. Essas atividades que você tem pra fazer. Então, eu coloco aqui ó. Convide alguém. Convide alguém. Por que convide alguém? Estar com alguém, de repente, pra você cozinhar. Pra você fazer um exercício físico. Pra você fazer uma coisa que é chata. Também pode te ajudar. Porque essa pessoa que tem o mesmo... Ela tem que ter o mesmo objetivo que você, tá? E ela também... Vamos falar. Ela tem que ter um nível melhor do que o teu. Por exemplo. Se você vai... Já tem preguiça de ir pra academia. Se você convidar uma pessoa que também tem preguiça de academia. Que também não gosta. Não vai adiantar muito a sua vida. Eu, por exemplo. Não gosto de cozinhar. Convidar uma pessoa que não gosta de cozinhar. Vai ficar péssimo, né? Vai ficar aquela briga de quem é que vai fazer o que na cozinha. Não vai funcionar nada. Então, convide alguém que já pode ser o seu parceiro ou sua parceira. De fazer atividade. Nem sempre vai ser o marido ou a esposa. Mas algum amigo. E se você não tiver ninguém pra convidar. Sabe o que você faz? Entra em grupos. Existem hoje, em um dia. A gente tem muitos grupos que você pode se envolver. Grupos de idiomas. Ah, eu preciso fazer espanhol ou italiano ou inglês. Eu não consigo. Entra num grupo que as pessoas estão lá brigando pra aprender aquilo. Que elas estão lá tentando. Você vai ver que tem um monte de gente com o mesmo problema que você. Mas a pessoa está lá firme, indo atrás. Isso vai te dar uma motivação. Isso vai mexer com você. Pra que você também avance. Mas, lembre-se de escolher as pessoas certas pra falar, sei lá. Não vai escolher aquela uma pessoa também que tem essa preguiça forte. Que deixa tudo pra amanhã. Porque essa pessoa não vai ajudar muito a sua vida. Tá? Então, é importante você convidar alguém ou fazer parte de um grupo. Outro ponto também. Eu quero que você coloque aqui, ó. Ponte ao futuro. O que que é ponte ao futuro? Imagina como vai ser a sua vida com essa atividade que você quer fazer. Pronta. Por exemplo. Falar um idioma. Imagina você viajando naquele país que você quer. Ou você falando com uma pessoa e conseguir se expressar da maneira correta. Ou você que quer gravar um vídeo. Imagina você gravando um vídeo, tendo várias visualizações. E aquela pessoa fala, puxa, você gravou exatamente o que eu precisava. Você me auxiliou naquilo. Então, eu quero que você faça uma ponte ao futuro. Porque isso vai te gerar um entusiasmo. E se você sentir medo disso daí que te gere, é importante, gente, fazer um exame de entender um pouco melhor aonde é que isso começou lá na sua infância. Aí você lembra que vai ter uma imersão do método do Haddock em setembro, lá no Chapada dos Veadeiros. Se você quiser, vão ter dez vagas. Somente dez vagas, gente. Se você não inscreveu, corre. Vai lá e se inscreve. A inscrição termina em julho. Depois não vai ter mais vagas e não vai ter como se inscrever. Ou é agora ou só o ano que vem. É só uma vez por ano que isso acontece. Eu vou estar com essas pessoas, com esse grupo. E aí a gente vai olhar na sua escrita, no teu desenho, nos seus movimentos. O que que tem acontecido com você que tá travado, tá bloqueando, pra você transformar e ir pra aquela vida que você quer. Que você tenha leveza, fluidez, tomar decisão certa, começar a realizar e trilhar uma vida de sucesso. Ter uma carreira aí de você ser vista, reconhecida, né? Ou reconhecido. Tá num lugar onde tem a ver com você, né? Tem a ver com a tua missão. É isso que você precisa entender como você funciona. O que eu tô te dando aqui são orientações genéricas, né? Dentro das orientações genéricas tem o teu individual. Mas vamos aqui pro sétimo e último ponto, que é uma técnica, um hábito que eu uso também. Tudo que eu tô te falando aqui é o que eu faço. Que vai ajudar você a eliminar ou então a melhorar, né? Esse seu negócio com a preguiça. que é reconhecer as horas mais produtivas. Olha aqui, ó. Reconheça, reconheça quais são as suas horas, horas mais produtivas. Por exemplo, você percebe que você acorda com mais ou menos energia. Você acorda de manhã e com uma preguiça. Gente, vou ter que fazer isso, não sei o que. E como você é à tarde? E como você é à noite? Qual é a melhor hora do dia que você se sente mais ativo e produtivo? Ah, tá cada dia de um dia. Não, é tal horário. Então, você vai colocar essas atividades, tanto o exercício físico, né? As coisas que você precisa fazer nesse horário. Porque o teu corpo, a sua predisposição, ela já tá mais ativa, tá? Então, se você fizer tudo isso e ainda assim não dá certo, o que que precisa fazer? Entender o que acontece no seu caso de forma individual. E aí você já sabe. Você pode me contatar pra estar nessa imersão de 7 dias, juntamente bem pertinho de mim. Você pode fazer uma mentoria individual também online, onde eu atendo individualmente as pessoas. Ou então, você pode chegar e participar dos meus cursos. Que lá no curso você vai entender como funciona a escrita, automaticamente você também vai se entender. E aí você vai trilhando esse caminho de desenvolvimento pessoal. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, onde eu falei como que você pode superar a preguiça e essas técnicas pra vencer essa situação e ter o hábito assertivo. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você quer saber mais informação da imersão, é só você clicar aqui nesse link que vai ter aqui logo mais embaixo na descrição do vídeo. Onde você vai ter mais detalhes de como vai ser essa imersão, qual o valor, o que que a gente vai fazer lá. E eu fico à disposição. Comenta aqui se tem outro assunto que você quer que eu traga, que eu trago aqui cada semana um assunto diferente pra ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. A gente se fala. Tchau nosso encontro. Tchau. Tchau.